O site Jornal da Cidade Online destaca Samara Filippo e o teste do sofá Confira essa história Durante 15 anos, Samara Filippo fez parte do elenco Dourado da Globo Fama, luxo, festas Ela realizou o sonho de milhões de garotas brasileiras Samara estrelou novelas de grande sucesso Como Chocolate com Pimenta em 2003 e América em 2005 Mas como na vida tudo tem um preço Samara também teve que pagar o seu Na sua recente entrevista ao podcast Mais que oito minutos do humorista Rafinha Bastos Ela revelou que algumas atrizes, colegas suas Perderam oportunidades Na Rede Globo Por se recusarem a fazer sexo com os diretores de novelas Você não tem cara de virgem Samara disse É um pouquinho nesse buraco que você vai se enfiando É uma mão na sua coxa Em um jantar E vem cá conversar só eu e você A atriz olha para trás E vê os abusos que passou Ela insinua a ter sofrido com machismo Assédio e misoginia Ela ilustra contando um caso Quando um diretor da casting lhe disse Você ia fazer a protagonista Mas você não tem cara de virgem E virgem tem cara? Devolveu Samara Tchau Sim Tchau 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 Obrigado.